Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog por aqui e um vlog do aniversário da minha mãe. Vocês estão vendo aqui atrás? A gente tá o quê? Dando uma mãozinha pra eles pra finalizar aqui, ó, arrumando. A gente já colocou, na verdade, aqui, ó, os TNTs. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que bacana essa parte aqui, ó, que o pai faz aqui, o pai e a mãe, eles fazem aqui atrás. Opa, eu não coloquei no mudo o celular. Daí a pessoa não coloca no mudo, gente, e dá nisso. Então pronto, já está no mudo e pronto. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês tudo certinho como tá ficando. Olha aqui, gente, então assim, ó, eles colocaram aqui as mesas, tá vendo? São mesas da mãe, mesas da Jaque. E eles colocaram aqui, olha só, TNT. E aqui, eles têm essas saias aqui, ó, de tule. E daí o pai coloca assim, ó, na mesa, tá vendo? Essas mesas aqui dá pra gente colocar com essas taxinhas, percevejos, né? E depois coloca aqui por cima. Gente, olha só como fica lindo. Daí as cadeiras, coloca essas cadeiras de plástico, cadeira de madeira. E aqui, ó, tem um cantinho aqui com um sofazinho. Eu já trouxe aqui a mesinha da Carol, vou trazer as outras cadeirinhas depois também, porque vai ter crianças aqui também. Bancos. E, ó, a casa da mãe, que vocês sabem como que é aqui essa parte da garagem. Eles fecham aqui, ó, e fica aqui tudo. Deixa eu mostrar mais aqui de trás pra vocês. E olha que bacana, que show. É muito legal. Depois, na hora da festa, vocês vão ver como é que vai ficar. Então, aqui vão ficar os convidados, só pra vocês saberem. Aqui nessa mesa aqui, ela deixa daí as bebidas. E nessa mesa, aqui dentro, daí é colocado as comidas. O pai tá aqui na cozinha, gente, fazendo o quê? Decorando o bolo. Sim, é ele que decora. A mãe faz a massa, o recheio, né, mãe? E ele decora. O recheio é tu também? Ó, então, a mãe faz a massa, o pai faz o recheio e decora. Ele tá decorando, fazendo umas flores, olha aqui. Ele que tá fazendo as flores, coisa mais linda. Eu vou mostrar agora um pouquinho pra vocês. Ele usa aquilo ali, ó, aquele negocinho ali, ó. Estamos indo pra casa, gente. Então, aqui vai ser colocado o buffet que eu mostrei pra vocês. A gente já colocou aqui a toalha. Aqui, ó, ficou separadinho pra gente colocar o café. Olha só que legal. E daí também uma dica, gente, pra você colocar o café, você pode usar também essas colherzinhas, assim, ó, pequenininhas, de plástico, tá vendo? Daí que já tá o açúcar, já tá tudo aqui, ó. Vamos colocar, então, o café aqui, fica tudo certinho aqui. Aqui, ó, do lado da mesa do buffet, já vai estar aqui os pratos e as talheres. E aqui tá as mesas, conforme eu tinha mostrado, lá tá a Jack, tá a mãe. O aniversário dela é bem hoje mesmo. E agora ficou preto. E a gente colocou aqui agora o balão, ó, da idade dela, 61. E uma ideia bem legal, gente, a gente pendurou no tecido com... Ai, não tá focando, né? Foca, meu filho. Aqui, ó, com alfinete, pelo lado de lá, pra não aparecer a cabecinha do alfinete, sabe? Aquele de cabecinha. Agora eu vou pra casa, tô levando aqui, ó, o livrinho aqui do apostolado, do oratório. A gente vai começar agora aqui na nossa rua. E bora lá, gente, depois eu volto pra festa. Tô em casa já, gente, já cheguei em casa, vim aqui pegar o quê? Que é o carregador do meu cabelo, tá o carregador do meu celular. Tá vendo essa roupa aqui, ó? Tá vendo? Essa roupa aí é a roupa que eu vou no prêmio, na entrega do prêmio do Influence Me. E aí, você votou? Já tô perguntando se você votou, porque hoje, dia 30, que eu tô gravando isso, é o último dia. Eu quero saber só se você votou, se você foi lá e se você votou. Hum? Me conta. Votou? Vamos ver, né, como que vai ser o dia da entrega. Então, essa roupa aqui é a roupa que eu vou na entrega do prêmio, já tá aqui penduradinha. Vai ser no dia 4, mas já tá aqui penduradinha pra mim não amassá-la, né? Vou carregar meu celular, porque tá acabando a bateria, tá batendo sol aqui, gente, dia de dia, tá com sol, né? Maravilhoso. Vou dar banho na Carol agora, já vou dar banho e já coloquei ali pra esquentar a nossa comida, que vai ser uma lasanha, então tô assando ali. Vou arrumar ela, depois me arrumar, correr me arrumar pra gente ir pro aniversário da mãe. Chegamos na festa, gente, chegamos já faz um tempo, eles estão aqui, ó. Olha só a mesa, tá toda pronta. Olha quanta coisa. Olha aqui, uuuh, tem gente chamando ali. Oi? Olha que lindo, gente. Agora vamos cantar parabéns, minha mãe. Quanta coisa, né? Todo aniversário dela é isso, é essa fartura aqui, ó. Que lindos os primos de mão dada. Vamos lhe cantar parabéns? Parabéns nessa data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Como é linda essa data de hoje. Salve, salve o seu aniversário. Deus lhe dê muitos anos de vida. Pra viver mais de um centenário. Você hoje é feliz, mas feliz. Essa data vai deixar saudades. Os anjinhos do céu nessa hora descerão lá na terra. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Então eu vou comemorar bem na grande parte, pra agradecer a todos que estão aqui, que deixou a sua casa, as coisas pra fazer, e estão aqui comigo pra comemorar e saborear algumas das coisas que a gente fez aí pra vocês. Merece! Pode ser a ganhadora? Pode, né? Pode, já ganhou! Primeiro pedaço, o meu forso seguro, né? Não, não, não tô forçando. Quem será? Quem será? Olha que fofura que o Nando deu pra Carol. Um lego de princesa, né, Nando? Tá escuro aqui. Olha que legal esse lego de princesa. Daí a Rúbia pegou e já montou aqui, né, Carol? Gostou, né? Que lindo! Nem vi mais aqui falar com vocês, né, gente? A festa já acabou, a gente já tá aqui desmontando, o pai já tá. Na verdade, desmontando, eu tô tirando aqui só os cobre manchas aqui. Hora do quê, né? Da gente desfazer a mesa, gente. Eu quero te mostrar aqui. Olha os detalhes aqui do bolo, gente. É todo preenchido e tudo a mão, tudo o pai fez ali com aqueles bicos. Eu cheguei a mostrar pra vocês de manhã ele fazendo uma dessas flores, né? Olha que lindo. Não, e olha essas flores, essas pétalas ali em pé. Gente, é perfeito! Que pétala, é folha? Os biquinhos aqui, ó. Tá lindo demais. Olha esse recheio. É uma delícia. Olha só, o recheio, ele é trufado de chocolate meio amargo. É com barra de chocolate mesmo. Gente, é uma delícia. Olha só que perfeição, que coisa mais linda. É lindo demais. Aqui a folha, olhando aqui por aqui, tu consegue ver a folha em pé ali, ó. Agora eu te pergunto se eu conseguiria fazer isso. Claro que não, né? Claro que não. Olha só. Lindo demais. Ele fez aqui também uma divina. Olha. Divina, né? Com abacaxi e coco, gente. Show, né? Meu Deus do céu. E olha aqui. Isso daqui dá pra outra festa. Sim, dá pra outra festa. É o que sobrou, tá? Olha aqui. Uma bandeja aqui, ó. Basicamente inteira. Tem fechado na geladeira ainda. Olha isso, gente. Olha aqui. As barquetes acabou porque eu fui comendo agora o que sobrou, né? Tava ali comendo. É bom, né, mãe? Delícia. Tem pra preencher. Tem pra preencher, né? Ah, deixa eu até mostrar pra vocês. Olha só, gente. Olha aqui, gente. Eles compraram assim, ó. Tá vendo? Deles vêm as barquetezinhas assim. É uma delícia. Daí coloca... O recheio aquele ali é salpicão. E aí E aí E aí E aí Tchau.